Pessoal, eu estou ao lado do Daniel Pirajaro, ele é diretor de engenharia da Dan Herb, já é a construtora, líder do consórcio que está entregando essa grande obra, que é o novo aeroporto de Magapá, inclusive o consórcio se chama novo aeroporto. Daniel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, é um prazer. Obrigado, é um prazer estar com vocês também. Bom, reta final dessa grande obra, o que dá para falar para a sociedade avapaense que nos assiste, nos acompanha a respeito dessa etapa, fase de testes agora, não é? O que dá para falar? Na realidade é o seguinte, o equipamento do aeroporto que foi construído agora durante esse ano, ele está na reta final para entrega, é muito provavelmente ele deve estar operando já a partir do dia 10, com a inauguração prevista para o dia 8, com a presença do presidente da república. Foi uma obra federal, com investimentos próximos a 180 milhões de reais. Nós estamos entregando um equipamento totalmente aderente com a realidade nacional, um equipamento com eficiência energética muito boa, um equipamento sustentável, com um nível de qualidade muito grande. Nós temos aí pelo menos 40 anos de longevidade, sem precisar mexer nesse terminal. Realmente, nós estamos muito satisfeitos de ter participado, em conjunto com a Infraero, da execução desse grande empreendimento aqui no estado do Amapaco. Bom, eu imagino você, que é cidadão brasileiro, mas é cidadão brasileiro, assim de tudo. Essa obra tem uma enorme expectativa, não só do mercado, mas da sociedade de modo geral. São 14 para 15 anos de demora e como é que é fazer uma entrega desse tamanho, dessa expectativa? Na realidade, eu costumo dizer, e brinco muito, que nós chegamos aqui forasteiros, e estamos indo embora cidadãos. Realmente, essa obra é uma obra de uma envergadura muito grande, de uma importância muito grande para o estado. Ela tem um reflexo enorme de todas as pessoas que aqui participaram, o trial de passageiros, que tivemos os cidadãos do Amapaco aqui participando. Vale ressaltar também que a força motriz de execução desse projeto foi praticamente com cidadãos aqui do Amapaco. Então, é uma coisa muito importante, é uma obra de recurso federal no estado que tem uma carência muito grande de infraestrutura. Hoje, nós temos políticos proeminentes que estão ascendendo, como o presidente do Senado, etc. Uma chance muito grande de captação de recursos aqui para o estado. O estado precisa mesmo de desenvolvimento, de infraestrutura. Então, é muito importante a gente saber que o governo federal está aplicando recursos aqui no Amapaco, e que esse equipamento vai ser a porta de entrada para futuros investidores que vêm aqui investir no estado do Amapaco, um estado que tem um potencial enorme, um potencial turístico enorme, um potencial de exploração das florestas, um potencial de exploração de minério, de ouro. Então, quer dizer, o aeroporto, por si só, é uma obra muito grande, que traz o desenvolvimento. Com ele, ele arrasta o desenvolvimento da estrada. Então, é muito importante isso aí para o estado do Amapaco, e a gente está muito feliz em ter participado desse projeto. Vou pedir para o nosso editor, o Bruno, solta algumas imagens desse filme aí, que a própria consórcio providenciou, esse passeio, né? Não virtual mais agora, né? A gente passeou na maquete eletrônica, agora já é um passeio real. O que você falasse? Você falou desse conceito aí de sustentabilidade, né? Do ponto de vista da energia, desse grande complexo. E fala desse conceito de aeroshopping, né? São mais de 70 pontos comerciais. Enquanto o Valdaíza mais, o que você falasse um pouco disso? Porque o usuário, eu imagino, morador da cidade de Macapá, gente que talvez nem tenha andado de avião, vai querer vir aqui conhecer essa nova realidade. Com certeza, eu acho que houve uma fusão entre uma empresa privada e um grupo de construção muito sério, né? Nós somos construtores de shopping pelo país inteiro, então nós trouxemos a nossa expertise aqui, em conjunto com o Infraero, propor soluções que são muito interessantes, que estão sendo expandidas pelo país inteiro. Então, o aeroporto de Macapá hoje, ele tem uma tecnologia de controle, de iluminação, que faz com que haja 70% de economia, do consumo de energia elétrica do aeroporto, luminárias de última geração, todas LED, todas automatizadas, que fazem a colheita de luz natural e elas dimerizam, isso dá uma economia muito grande. Então, quer dizer, a parceria entre a Infraero e um grupo privado que colocou no aeroporto de Macapá uma visão realmente empresa, uma visão de que esse é um equipamento, que além de ser um equipamento que serve à população, ele é um equipamento que tem que dar certo, ele tem que ser um equipamento eficiente. Nós trouxemos vidros da Bélgica, que fazem um controle de entrada, de temperatura, ajudando demais a parte de ar-condicionado, o estelho de bagagem de última geração, tecnologia italiana, trouxemos três pontos de embarque da Espanha, que são os melhores equipamentos de embarque do mundo, que hoje vão estar disponíveis aqui em Macapá, acabando com aquela história de você embarcar com guarda-chuva, embarcar na chuva, isso daí também é um grande avanço, sem contar que a gente tem percebido que na cidade há uma grande alegria de estar recebendo uma área como o aeroporto, que é também um shopping, tem diversos pontos comerciais, a própria presidenta da Infraero está tentando trazer grandes âncoras para alavancar o público dentro do terminal, o aeroporto por si só é uma obra muito bonita, passa a ser um ponto turístico para a cidade, então eu acho que Macapá merece isso, o Estado merece ser agraciado por um equipamento que tem tamanha modernidade, que não deixa a desejar de nenhum equipamento construído aí no Brasil. Olha só, ainda para fechar, você falou das pontes de embarque, que o povo chama de sanfoninha, que são os Finker, que falou o nome técnico, são três pontes de embarque, mas uma terceira ponte ainda não passou pelo teste, porque a Dan Herbert ainda vai fazer um trabalho aqui pesado, é demolir o antigo terminal, é isso? É, exatamente. Agora, com a entrega do terminal de passageiros, nós vamos fazer a demolição do antigo aeroporto com a construção do pátio de aeronaves e assim já credenciando essa terceira posição para a operação. no nosso planejamento, a gente já quer inicialmente já liberar esse trecho para já colocar essa terceira ponte em funcionamento, até porque nós temos três aeronaves chegando no período noturno aqui, para que a gente possa fazer o atendimento da Infraera, possa fazer o atendimento das três pontes de embarque, das três aeronaves, sem precisar a utilização do acesso remoto. Então, quer dizer, ainda temos obra aqui até agosto, ainda estaremos gerando empregos aqui até agosto e ainda estaremos aqui na região trabalhando pelo estado do Amapá até agosto. Essa é a nossa ideia. Só uma curiosidade, já tomamos o açaí, não é? Já tomamos o açaí, gostamos muito do jambu, tem aqui o meu gerente, o Flávio, que está aqui conosco também, porque eu deveria dar uma palavrinha ali para o Flávio. Tudo bem? Tudo bem? Bom, Cléber. Bacana. Bacana mesmo, obrigado pela acolhida aqui, parabéns pelo trabalho, essa missão sendo cumprida aí. Obrigado, eu que agradeço a sua visita, bom trabalho para você também. Tá bom, valeu. Pois é, pessoal, com isso a gente se despede aqui com o Daniel Pirajá, que é diretor de engenharia do consórcio, que é liderado aqui pela Dan Herbert. Parabéns mais uma vez, e sucesso pela inauguração. Perfeito, eu agradeço. E tem novos desafios aí. É sempre bom lembrar o seguinte, esse projeto é um projeto de uma empresa privada com a Infraero, a Infraero que dá certo, a Infraero que realmente propõe soluções e em conjunto conosco fez um belo trabalho. Então, parabéns ao Estado do Amapá, parabéns à Infraero e parabéns às construtoras também. Um forte abraço a todos. Pois é, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas redes sociais, nosso portal, cleberpaposa.net pessoal, até qualquer hora. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro